Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Gorok aqui no canal do Zang Então na última parte nós brigamos aqui com os vampiros né E agora estávamos vindo aqui brigar com os anões que se juntaram a guerra sendo convidados pelos próprios vampiros E obviamente que a gente não vai deixar esse passar barato né Cometeram um erro terrível tentando ajudar aquelas coisas não vivas Eu posso trocar mais uma unidade aqui no caso esses aqui Deixa eu ver, eu posso trocar esses dois também que eu tenho interesse Pega dois desse, pega... Acho que um desse aí fica quatro de antigrandes Ah, acho que é isso mesmo Tá, eu mudei aqui o senhor que estava aqui no despertar gente Porque eu confundi a ordem da história que tinham mandado E o calango que construíram é o terceiro na ordem dos senhores que mandaram a história Então aqui é o senhor do Eutrak E aqui no sentinel mandaram outro nome dele que na verdade é Cronar Sentinela Os dois nomes, tinha mandado só a sentinela antes Agora eu coloquei os dois Então só atualizando aí referente a história que vocês mandaram Tá, agora que eu já mudei todos os unidades que eu queria Tudo bem que tem essas aqui ainda Mas tá mais que o suficiente já para brigar com os anões Eu vou guardar o dinheiro para melhorar isso Que eu quero dinossauros Que a Gênesis e abençoado até agora só me deu Croxigores e guarda do templo Não me lembro nenhum dinossauro Então hoje a gente vai falar sobre um século de batalha Teten-Hawin viajou pela Lústica pregando a profecia de Sotek Ele alegou que o deus das serpentes se levantaria para libertar os homens lagartos da praga e desolva dos ratos Mas o deus só poderia se manifestar se recebesse o devido pagamento Sotek exigiu que milhões de homens fossem sacrificados em seu nome Calangos adotaram o novo culto, mas os sacerdotes magos o desprezaram Recusando-se a reconhecer Sotek, pois nenhuma menção ao seu nome poderia ser encontrada em nenhuma outra placa antiga Não, eu não vou participar de uma guerra agora, calma aí Essa descrença tornou-se cada vez mais difícil de manter diante da devastação da peste e da maré de ratos que se aproximavam em toda a Lústica Não, se aproximavam Em toda a Lústica, exércitos de Skavens emergiam do subterrâneo Explodindo para autocapassar postos avançados, ruínas e até mesmo cidades-tempos totalmente ocupadas Toda a Lústica logo mergulhou em uma era de guerra, peste e derramamento de sangue Enquanto os islãs meditavam sobre o curso das ações Foi Terrain-Hawin que se levantou para liderar os homens lagartos Ele proclamou a si mesmo como um profeta de Sotek e seu oratório de fogo Consistindo em muito barulho sobre os assuntos de matar Skavens e aumentar o poder de O Deus da Serpente Acabar o turno Chegados malolantes Tá meio longe de mim, tão de boa O queixo seguinte povoado, tô indo fazer isso Os sanguíquentes pequeninos foram longe demais O grande plano não prevê escavações tão profundas Eu só me posto das montanhas deles Não só das montanhas, como a gente vai pegar a província inteira Porque aqui com certeza tem Skaven Acho que vou trazer o Cronar aqui para ganhar experiência Acho que seria uma boa Mas se eu tirar ele da lei agora vai ter rebelião né É Então tem que deixar ele aí por enquanto Eu queria muito conseguir isso aqui de Guarnição Mas acho que não vai rolar agora Na verdade aqui eu precisava conseguir Guarnição né Só que tá nível 2 ainda Ahn Ahn Se eu melhorar essa aqui já ia ajudar bastante na Guarnição Ahn Em todo caso Sei lá que eu faço Deixar mais uns Deixar mais uns calangas aqui também nesse exército Tá difícil de conseguir juntar dinheiro para melhorar ídol Com essas situações aí que a gente tem Esse aqui se desse para recrutar Terradonte construindo esse aqui É o que eu vou fazer agora mas Não dá uma guarnição na real né Terradontos de bola de fogo são extremamente fortes Aqui eu vou ganhar 2 Piqueiros Sobligério, 2 Sauros de Lança e 2 Calangos Ganhar 3 Terradontos eu acho muito mais útil Porque meu, esses bichos são muito fortes para defesa Será que é 3200 aqui né Enfim, vamos passar o turno Uma hora o dinheiro vai fluir melhor O deus das serpentes se tornou muito popular entre os calangos Ele reuniu um exército ao seu redor E lutou onde quer que os skavings fossem mais numerosos Nenhum dos lados mostrou a menor misericórdia para com o outro Gritando hordas de skavings Atiraram-se sobre as cidades-templo Enquanto os grupos de guerras de calangos Vasculhavam a floresta Procurando entradas para os convites subterrâneos dos homens Sem consultar os Calangos-sacerdotes Terrain Hauin ordenou que a máquina dos deuses Dispositivos arcanos de grande poder destrutivo Deixado pelos antigos E os skavings foram transformados Em cinzas aos milhares Ele ativou essa máquina aí Os skavings foram transformados em cinzas aos milhares Não sei bem o que é essa máquina Ainda não apareceu aqui Mas acho que a gente vai descobrir Os anos se transformaram em décadas e o conflito continuava A cometa ficando mais forte Terrain Hauin exortou seus seguidores A capturar e sacrificar os vermes amaldiçoados Com cada batalha O número de skavings prestados ao deuses da serpente Enchou Embora a vinda de Sotek tenha sido predita por profecia e anunciada pela cometa Terrain Hauin alegou que ainda era necessário conceder ao novo deus Muitos sacrifícios para segurar todo o seu poder ao chegar Acabando o turno Pacto de agressão Não obrigado Espero que eu já alcance nesse turno Para não ter que esperar mais um turno para atacar eles Colônia Elfica Os navios dos Elfos Nobres levam mercadorias para os aliados E destruição para quem deseja mal a Hauin Estou pensando se eu construir ordem pública aqui Porque não vai ajudar muito Enquanto a corrupção estiver alta assim Acho que dá para gastar aqui agora né 3200 Então vamos pegar o dinheiro enfrentando os anões aqui E aí a gente constrói os negócios terradontos Nós não lutamos contra os anões ainda Então a gente vai lutar essa batalha aqui Vamos lá Temos bastante galera de projéteis agora aqui Que era um problema antes Esses calantes aqui eu estou bem curioso para dar uma olhada Como é que eles são no campo de batalha Já vamos dar uma olhada deles mais de perto A galera de lança pode ficar aqui na lateral Eles não tem unidades grandes Mas Sempre bom para as unidades de lança na frente Essa galera aqui Vem mais para a lateral aqui Vocês aqui Esses calantes aqui que são mais rápidos Eles são mais rápidos? São 12 mais rápidos A gente tem que cercar o máximo possível eles Eu vou colocar dois de vocês aqui Um de vocês aqui Vocês aqui Gorok no meio Galera aqui de projéteis também vou deixar nas laterais Porque vai ser mais útil Já que eles não tem cavalaria não precisa colocar Atrás da linha de frente Acho que é isso Então todo mundo aqui vamos para cima Bora matar uns anão que invadiram aqui nossas florestas Eu falei que a gente ia dar uma olhada aqui nas unidades né Ó tá aí os camaleões Bom, já podem pegar essas ancorias deles aqui Porque estão dormindo ali né Gorok vem para cá Vocês aqui, aqui Pode chegar mais perto que vocês para atirar neles Não vou tirar o modo escaramuço Já que vocês atirem em movimento E aí A gente está pegando a galera aqui E aí Tem bastante arqueiro que vai machucar bastante a unidade do meu exército Mas tá tranquilo também Eu quero ver o que essa galera aqui atira Eles só terem uma munição Explosivos Igual os Terradons Excelente Isso dá um dano absurdo Agora que vocês atirem pode ir para cima Onde você está, você está? Estão puxando eles Vai pegar esses patrulheiros aqui agora , agora A floresta pode ser um lugar bem perigoso A floresta pode ser um lugar bem perigoso A floresta pode ser um lugar bem perigoso Não cura esses caras que estão morrendo um pouquinho Aquele negócio está pegando fogo Eu não posso fazer um arranhão-zinho no Gorock Beleza, vamos flanquear esses balesteiros aqui O que eu preciso é que eu vou conseguir Tchau, tchau. Correu aqui um grupo de calangos, acabou a munição, persegue no mano a mano, vocês, vou até tirar vocês do modo de escaramuço para vocês conseguirem atirar melhor, atirando essa galera aqui, o que é isso aqui? Aumenta a investida deles, interessante. Então você pode ir pegar outro grupo de arqueiras, seja ela, nem precisa perseguir tanto também porque é batalha de cidade. Cura essa galera aqui, pode perseguir eles aqui que eles já vão correr, vem pra cá vocês também. Você recuou, já se machucou bastante, vocês aqui também. Todos os calangos aqui na real já lutaram o suficiente já. Uma briga boa aqui, né, os dois extremamente resistentes. Mas, estão tomando muita investida por trás aí pra querer continuar lutando. Ninguém mandou vocês participar da guerra com os vampiros, não é mesmo? Ok, com isso eliminamos os anões. Vamos pegar aqui as montanhas, começar a expandir pra elas. Bandeira da fúria de novo. Cumprimos a missão. Expedição dos Ventes destruída. Ganhamos uns spawns interessantes ali, pelo menos uns 3.000. Deixa eu ver o que eu vou colocar agora. Vou colocar aqui pra reduzir a manutenção, acho que nem precisa, porque a gente já reduziu tanto aqui com esses negócios que a gente pegou. Só que se a gente reduzir isso mais ainda, não iria ser ruim também, né? O que eu poderia colocar aqui? Dimensão da área de liderança, recrutamento, sucesso de emboscada. Eu acho que esse aqui é válido, a dimensão da área de liderança. Porque aqui já ganha 50, por nível 3 aqui vai ganhar 80. Vai quase pegar, tipo, no mapa inteiro a liderança dele. Mas acho que eu quero focar primeiro aqui... Não, vamos pegar aqui mesmo, vai. Pra gente pegar a manutenção, a gente foca no combate. Tô aí das estrelas, já posso botar a guarnição pra você também, vamos colocar. Vou despertar, dá pra melhorar pro nível 3 pra botar a guarnição, vamos colocar também. Porque senão a gente vai perder a cidade. Cronar, coloca aqui... Vamos começar a colocar, acho que também pra diminuir a manutenção do exército, né? Pra gente conseguir montar uns exércitos bons. No caso esse aqui só dá ordem pública, não dá dimensão de liderança igual o outro. Então vou pegar a Imaculada. Pra baixar a corrupção aí das regiões. E aí aqui pro Mago, coloco Forma Selvagem, nível 2. Beleza, agora é ir pra Rua Lutal. E começar a dar cara aos Skates daqui. Não vamos cobrar tributo aqui, pode tirar essa construção daqui por enquanto. Que depois que a gente pegar essa montanha aqui, a gente vai ter só esses homens lagartos vizinhos aqui. E eu não pretendo atacar eles porque eu quero fazer eles de amigo, né? É, eu tô vendo eles e eles não aparecendo na minha diplomacia ainda. Enfim, vamos passar o turno. Após um século de batalhas abertas, a guerra atingiu seu clímax sangrento. Embora ele tenha conduzido seu anfitegram a muitas vitórias nesse período, foi a batalha da cratera de Guakimol, onde Terrain Huan causou o maior massacre. Lá, tantos Skates encolhidos foram capturados que suas longas colunas levaram dias para passar, enquanto os homens lagartos os reuniam mais profundamente na selva. Sobre o altar em ruínas de algum deus há muito perdido e esquecido, Terrain Huan começou a cerimônia mais potente que ele ainda liderara. Tantos Skates foram mortos que suas correntes de sangue correram para o rio Amaxon, tornando-o carmezim. Aliança militar, aceito. Enquanto o cometa de cauda dupla preencheu o céu ao longo das selvas, um tapete de serpentes se rastejava. Daquele dia em diante, o poder de Sotek percorreu as forças de Lústria e Terrain Huan provou ser quase impossível de ser detido. A ascensão de Sotek O profeta de Sotek e seus exércitos expulsaram os Skavens, rompendo seus exércitos e matando-os enquanto fugiam. Os muitos exércitos de homens ratos retiraram-se de volta para sua última fortaleza remanescente, as ruínas abaixo de Quetzal. Lá, o líder do clã Pestilens, o Lorde Nurglitch, reuniu seus lords da peste para um conselho desesperado. Reunindo-se em uma única horda, os lords da peste lideraram seu clã em uma tentativa de fuga. Acabando o turno, peraí. Tá mágica entre os inimigos, a gente vai ganhar calangos e camaleões abençoados. A grande migração das cobras é um sinal de que o Sotek exige a atitude de um dos seus sacerdotes escolhidos. Quem for digno verá sua coorte abençoada com uma gênesis sagrada. Ok. A gente alcança ali no próximo turno, só deixa eu vir pra cá antes, eu vou sofrer atrição aqui. Mas no lugar que a gente tem reposição, a atrição é menor. Vou ter que colocar esse aqui pra dar crescimento e mais reposição também, pra ajudar a gente. Eu sei que tá difícil sair desse dinossauro, gente, mas tem que cuidar dos outros províncios também, né? Não dá pra só focar lá, em Itza. Tá meio complicado. Bom, esse aqui seria interessante também, aumentar mais a renda ainda. Óxio... Preciso de mais dinheiro. Talvez quando eu pegar a rola tal eu consigo construir a coarnição lá. Na verdade o negócio é os terradontos que eu falei que ia botar, né? Sofrendo perdas enormes, eles perfuraram os homens lagartos e abriram caminho por muitas centenas de quilômetros até a costa. Cada passo foi contestado, pois Terrain Halwin lutou por nada menos que a total aniquilação dos ratos. A batalha final foi tercavada nas margens vitrificadas da Ilha da Serpente Fomegante. Lá o Skaven tentou fugir do continente. Para o Sr. Nurgrit, ele tinha visto o suficiente da lustra que esperava estabelecer uma nova base nas regiões ao sul. Ao enganar um quarto de seu exército para executar uma ação de adiantamento de sacrifício, o resto dos homens rata abandonaram seus familiares e navegaram para o leste em uma frota em ruínas. O que aconteceu depois é o material da lenda. Com um assobio ameaçador, os Kalangos afirmam que uma serpente do tamanho inimaginável, ninguém menos que o próprio Sotek, surgiu do vulcão borbulhante, acompanhado por crias de serpentes deslizando. O deus da serpente mergulhou no mar em busca do fugitivo Skaven. Tal é o mito de Sotek. Com o Skaven derrotado, os magos sacerdotes islã não podiam mais ignorar o poder do novo deus Kalango. Eles declararam uma grande convergência, uma reunião física dos magos sacerdotes, como não havia sido feito desde a Era dos Antigos. Todos os islãs foram levados para a Itza, onde se reuniram em solene convocação. Terrain Raoinn, o profeta de Sotek, foi convocado para falar diante do islã, embora por suas ordens, suas palavras não foram registradas. Vai ter rebelião na costa dos vampiros, de novo. Vou até aumentar mais a índice exército aqui, pega mais Kalangos. Vamos atacar aqui o Volotal. Não tem ninguém. Estranho. Não tenho dinheiro aqui, acho que vou ter que cancelar um Kalango ali. Aí. Vai ter que ficar que eu tenha pago por azerto. Eu jurava que ia ter Skaven aqui, pô. Ah, mas não tinha corrupção, né? Então não tem não. Nem no monumento aqui. Então eles estão mais pra cima aqui, em Tilanxla, talvez. Quanto tempo eu tenho pra matar todo mundo? 14 turnos. Onde que eu vou achar 15 inimigos, malandro? Não tem. Agora apareceu a vocês, né? Esse aqui me odeio porque eu tô fazendo tratados com o outro gome de lagarto. Então alguma hora ele vai querer declarar guerra em mim, tenho quase certeza. Já tem descido todos na porrada pra virar ele meu vassado mesmo, né? Ninguém, a não ser aqueles presentes, sabe as verdades que foram reveladas. Mas na esteira do concílio, os sacerdotes magos declararam apropriado que Sotek fosse venerado e que os templos-pirâmides fossem construídos em sua honra. Malignidade recorrente. O Clapestnens havia sido expulso da Lústica, embora ainda houvesse muitos sinais de sua passagem maligna. A cidade-templo de Chacoa foi reaberta, embora as pirâmides seladas não tenham sido tocadas. As cúpulas sob Quetzla continuaram contaminadas além da redenção. Em chame de serpentes guardavam os túneis tortuosos, mas nenhum homem lagarto podia pisar nele e sobreviver às pragas que ainda permaneciam ali. Doravante Quetzla seria chamada de a definhada e deixada para a selva, embora as patrulhas de Calango assegurassem que nada escapasse dentro ou fora daquela região maltuçoada. A longa guerra incutira nos homens lagarto um frio desprezo pelos rudos homens-rato, que perdurariam por muito tempo. Tendo tomado a medida um do outro, as duas raças entrariam em um conflito muitas outras vezes. Sempre que os homens lagarto e Skavens se enfrentam, o Sotec e o deus chifrudo, o deus-verbo dos Skavens, promulga mais uma vez sua luta eterna. Mesmo em seus trânsitos mais profundos, o Slam ainda escuta o roeiro abaixo. Os homens lagartos estavam mais no limite de uma nova era, mas haviam entrado por completo. Essa seria uma nova era de sangue, sacrifício e adoração a deuses selvagens e enuscrutáveis. Teve a rebelião com os vampiros aqui, uma rebelião de vampiros. Sequência do combate em massa. Toda a gênese de Saurio age de maneira coordenada no campo de guerra para massacrar os inimigos dos ancestrais. Ok, acho que com o que eu tenho aqui eu não consigo bater neles, afinal eu já vi que ele tem umas unidades absurdas. É, os caras pegam um voo de espírito. Tem pouca coisa no exército não. Esses introsos aqui ainda que vieram me incomodar. Complicado. Vamos pegar a placa dos Calangos aqui agora, aumentando o dano da arma e dano de projéteis. Vamos subindo aqui no monumento que eu quero pegar para o vence inteira. Agora que a gente pegou a cidade, a gente está pegando corpos anti-scaving. Não sei se é... Sei lá, se eles pegaram monumento agora. Não sei. Falta um turno aqui para melhorar o despertar. Vamos botar uma guarnição nessa cidade. Poderia até botar uma escalanga para ajudar a defender aqui, mas acho que não precisa. A gente vai ter 22 defendendo aqui. O senhor deles não vai ser tão forte assim para conseguir matar tudo, acredito. A Era do Conflito 315 a 954 e depois de Sigmar Por eras, a Lustre era um continente oculto, um reino quase inexpugnável cujas selvas ameaçadoras detiveram quase todos os invasores. No entanto, uma nova era estava em curso e as raças mais jovens eram cada vez mais atraídas para as terras dos homens lagarto. A varenta de suas maravilhas e desejando ver por si mesmas os rumores de cidades de ouro que eram verdadeiros. Algumas dessas intercusões foram invasões solitárias, de pouca preocupação para os islã. Eles usaram essa oportunidade para observar as raças mais jovens, enquanto os mago-sacerdotes eram totalmente obcecados com a descoberta e a proteção das antigas placas de locais sagrados. Eles desprezavam bugigangas. Assim, a mais devastada ruína coberta de vinhas nas profundezas do deserto poderia estar sob pesada vigilância, enquanto as estátuas incrustadas de ouro puro foram totalmente abandonadas da selva. Seus subalternos calangos eram muito menos tolerantes, no entanto, e procuraram obter ordens para recuperar objetos de menor importância. Quando eles negavam o costume, os líderes mais ousados desse tipo inventavam desculpas para atacar os invasores, não tolerando outros no seu caminho. Quando os inimigos chegaram em maior número, como começaram a fazer com mais frequência nessa nova era, foi o trabalho das patrulhas calangas alertar os exércitos do posto avançado ou cidade-tempo mais próxima. Nenhum dos invasores poderia estar diante do poder de um hospedeiro de Saurio totalmente implantado, mas esses ataques em larga escala contra a Lústria abalaram a letargia dos sacerdotes magos islã. Eu estava pensando se eu devia trazer o sentinela para ajudar na rebelião lá, mas acredito que agora nem com os dois exércitos juntos eu iria conseguir bater nessa galera aqui. A guarnição precisa de 2625, que eu não tenho. Não tenho como obter agora também. Ainda estamos sofrendo menos 11 de corrupção. É complicado. Bom, eu poderia colonizar aqui já, né? Não ia aumentar minha renda, ia só gastar na real. Será que alguém me presta 300? Não, não é que você não pode ter aqui. As trilhas tem guarnição agora, excelente. Aqui tem que ser guarnição mesmo, porque não tem uma construção melhor. Vamos acampar aqui, porque eu não tenho dinheiro para colonizar ali agora, né? A gente está no próximo turno, com sorte ainda. Mas esse exército está muito mais forte, ele está pegando Cavaleira Negra, Vã Espírito, Espectro Tumular. Até nisto. Eles vieram de Nagaroff. Os atacantes mais prolificos eram os elfos negros de Nagaroff. Usando sua capacidade de visão, os magos sacerdotes assistiram a guerra civil em Ultuan, e ponderaram durante muito tempo seu significado. Para os magos sacerdotes, essas criaturas de torcidas... Ah, que maravilha, né? Buzina mais. Eram dificilmente distinguíveis de qualquer outro de sua espécie. O lagarto teve pouco contato com qualquer elfo, seguindo um encontro desastroso em Parroax. Os sacerdotes magos de Slã permitiram, a princípio, que os elfos negros entrassem na Lustriga sem oposição. Ou melhor, não enfrentados pelos próprios homens lagartos. As defesas naturais da selva eram inevitáveis. Dessa forma, o Slã esperava obter visões sobre as intenções dos elfos. O que os sacerdotes magos viram serviu apenas para confirmar sua opinião de que as raças mais jovens haviam se desviado do grande plano. Foi sua determinação telepática compartilhada e qualquer contato com tal raça de criaturas só poderia levar ao conflito. Os elfos negros estavam chegando à Lustriga em forças maiores desde a descoberta do Caminho Negro. Uma rede subterrânea de rios e mares subterrâneos que se estendia desde as terras frias de Nagaroff. Desde as terras frias de Nagaroff. Espera esse caminho eu subi que o cara tá buzolando pra caramba. Ele tá me irritando. Também tá acabando o turno. Ah, não é possível. Parece que os caras sabem o que eu tô gravando. Tá, atacou a gente. Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar agora, né? Vamos ver. Meia, meia. Nossa, até Vansfera os caras pegou. Tá, deu pra ganhar, de boa. Vamos pegar a experiência aqui. Agora eu tenho que estar construindo um negócio de maculada aqui, porque a corrupção tá... tá osso. Uma hora eu tenho que ter que conseguir construir isso. Coloca isso aqui. Aqui vai demorar... Ah, aqui estabilizou. Pra algum milagre estabilizou. A corrupção tá descendo ainda, vai descer mais. Então não preciso me preocupar tanto aqui. Então vamos colonizar isso aqui só pra fechar a província. Vamos pegar isso daqui. Coloca o decreto de ordem pública. Agora é com a surdez que os ratos estão aqui em cima, né? Se eu quiser pegar esses calamaleões aqui, abençoados, eu ia ter que atacar eles aqui em cima já. Os lomas lagartos são difíceis de agradar, né, velho? Esse cara não quer ser meu amigo de jeito nenhum. Tá, pelo menos vai dar tempo de terminar de conseguir a guarnição aqui, vai ficar mais tranquilo pra defender, se precisar. Esse tesouro aqui, ele é misteriosa? Deixa eu ver se tem alguém perto, né? Vamos lá pegar, vamos lá pegar. Vamos ver o que vai dar. Coisas muito estranhas. Neste local, um antigo altar em homenagem a um deus esquecido. É um lugar repleto de poder. Enquanto os seguidores se aproximam, runas furiosas começam a brilhar sobre o altar. Um sinal que serve de alerta. Decida, branda, uma voz esbrafunda. Quero pegar desempenho em batalha. Tá, a gente pegou aqui frenesi para o exército inteiro. Muito bom. E é um lutecapaceiro, que também é muito bom. Este capacete sujo danificado pode parecer genérico, mas é um lutecapaceiro. Um poderoso artefato que protege o portador. Já que você que pegou, nada mais justo que você que usa, né? Vamos ver se agora eu finalmente consegui juntar o dinheiro para melhorar a Itza. 4 mil. Eu ganhei mais dinheiro em batalha, né? Agora a batalha está difícil de aparecer. Só se eu brigar com o Tomy Lagarto. Os exércitos dos Elfos Negros usavam essa rota para emergir no coração da Lústria, permitindo-lhes evitar os perigos letais da selva. A abordagem passiva do Slã chegou ao fim com a profanação do Monumento de Isatal, e a tentativa élfica de capturar os sacerdotes calangos do templo flutuante de Xotec. Mas talvez o mais dano dos assaltos dos Elfos Negros tenha sido o roubo da Estrela, a Estrela de Quetli. As Estrelas são placas de pedras escritas com símbolos Eldriki e a Estrela Estela... A Estrela... Confunde tudo aqui. A Estrela era um artefato especialmente valorizado, pois a pedra continha os segredos do alinhamento das estrelas. Mesmo quando os Elfos Negros arrastaram seu saque pelo caminho negro, o mago sacerdote Tepec Inzi foi acordado de um transe de décadas. Ele sentiu as ramificações da Estrela nas mãos erradas. Agindo com grande pressa, o mago sacerdote reuniu um exército e transportou-o até a costa cinzenta interceptando os Elfos Negros, quando emergiram do caminho negro. A batalha que se seguiu foi notável por sua ferocidade, pois os Elfos Negros não tinham intenção de serem enganados de seu prêmio. Tepec Inzi deixou o plano de batalha nas mãos de seu líder Sauros confiável, Gorok, cujas escalas albinas o marcaram como abençoado pelos antigos. Dada a ordem de recuperar, Gorok enfrentou o assalto dos Elfos Negros de frente. Ele usou seu famoso escudo de pedra para esmagar a carruagem do comandante adversário em farpas. Quando esfaqueado no peito, Gorok se recusou a morrer. Opa, pera aí. Ele usou seu famoso escudo de pedra para esmagar a carruagem do comandante adversário em farpas. Quando esfaqueado no peito, Gorok se recusou a morrer. Só pra... Caso tenha travado no final ali que eu tava empolgado dentro da história. Aí a gente relê. Pode voltar pra cá. Eu tenho que reforçar o brejo doente ali também o quanto antes por causa desses... Por causa dos vampiros que estão se aproximando. É, pela vista o clã Guspel é aqui mesmo, que tem dois heróis ali. E como deve ter uma organização levemente forte, não dá pra ficar brincando, né? Tô recuperando mais dentro da cidade ou se eu ficar aqui do lado de fora acampado? Praticamente a mesma coisa, né? É, então fica dentro da cidade mesmo. A corrupção agora tá aumentando pra valer aqui, né, velho? Esse aqui aumenta a renda de spoilers pra toda facção. Interessante, hein? É só o T-Lanx daqui que ser meu amigo aqui, o Teco Teco. Os dois Slan aqui são dois chatão, não quer fazer nada. Esse aqui acho que eu vou até bater direito que eu sou um alivassado, porque tá difícil. Vou nem tentar mais se fazer de acordo com ele. Comece a apanhar. Quando esfaqueado no peito, Gorok se recusou a morrer. Em vez disso, ele puxou seu agressor em direção a ele, puxando a lança de ferro até a cabeça do seu próprio corpo, até que ele estivesse perto o suficiente para que suas mandíbulas rasgassem a garganta do elfo. Constantemente, os homens lagartos forçaram o inimigo a recuar contra os cruéis destruidores do mar subterrâneo. Somente depois que a batalha terminou e Gorok recuperou a Estrela, a arma dos Elfos Negros foi removida da poderosa forma de sangue de Sauros. A Estrela foi devolvida ao seu lugar de direito na cidadela do templo de Itza, onde seria protegida pela guarda do templo, para evitar qualquer tentativa de roubá-la novamente. Além disso, todos os ataques de Elfos Negros à Lustre, a partir daquele momento, deveriam ser cumpridos. E patrulhas Calangos foram designadas para explorar profundamente o Caminho Negro. A Vinda do Homem Os primeiros humanos a pousar nas costas de Lustre eram de Norska, liderados por um ínfame aventureiro de Norska, Los Tericsson. Os nórdicos cruzaram os mares e saquearam uma ruína que encontraram perto da costa da Lustre. Indiferentes à blasfêmia que acabaram de cometer contos antigos, os homens carregaram seus barcos compridos com artefaces de ouro e navegaram para casa. Não demorou muito para que a notícia de suas riquezas se espalhasse através das crescentes reinos dos homens, e muitos navios navegaram para o oeste para encontrar sua fortuna. Poucos sobreviveram à perigosa jornada e a maioria dos que foram mortos foram mortos na selva, comidos por enormes criaturas reptilianas, engolidos por areia movediça ou superados por doenças tropicais. A placa dos calangos... Mais um turno aí, nosso exército está cheio. Tá, com esse dinheiro agora, esses 3 mil, ainda não dá para melhorar aqui, velho. Mas eu falei que ia melhorar a Itza, então, mais um turno juntando aí, está tudo certo. Quem subiu de level aqui, sacerdote, coloca rebanho da perdição. Só mais um turno, Itza. Eu prometo que isso será melhorado. Os nórdicos, no entanto, liderados pelo retorno de Los Terexon, conseguiram estabelecer um assentamento no Istmo, uma colônia chamada de Skeg. Para quem não lembra, é aquela da província perto do Mazamundi. Temendo que poderia se esconder no sertão, Los Terexon proibiu seus seguidores de entrar na selva profunda, concentrando-se na construção de uma fortaleza e coletando ouro e pedras preciosas dos postos de vigia arruinados ao longo da costa. Nem todos os seus seguidores ouviram, no entanto, e uma banda imprudente sondou a selva espessa, começando em um sítio de grandes riquezas que era guardado pelos homens lagartos. Os humanos agarraram o que podiam antes de fugir para sua base. Los Terexon só descobriu o que aconteceu quando um exército de homens lagartos emergiu da selva, cercando o povoado. Os nórdicos acreditavam que estavam condenados, mas Los Terexon ordenou que todo o tesouro fosse lançado sobre as molhadas de troncos, recuperando apenas uma placa com a inscrição de um glifo. Os enigmáticos homens lagartos saíram sem olhar para trás. Sem o conhecimento dos humanos, o exército havia sido enviado para recuperar um item em particular. O ouro e as joias não diziam respeito aos homens lagartos, embora representassem uma fortuna. E assim, Skagg sobreviveu, tornando-se uma base próspera a partir da qual os homens do norte lançariam muitos empreendimentos. Embora os grupos de invasores que invadiram as selvas nunca mais voltassem, aqueles que aderiram ao litoral encontraram locais prontos para serem saqueados. As maravilhas e tesouros das grandes cidades-têmpulos do interior da Lústica permaneceram ocultas. A construtor construiu sobre os ossos e restos dos inimigos derrotados. Esteve presente nas regiões acompanhando o andamento das construções. Tendente de hibernação de novo, toda hora vem um. Missão emitida, entregar em conflito com o clã Guspel. Pretendo, vamos melhorar isso aqui de novo. Ah, nem li o tesgitsa, né? Um pequeno conjunto de coortes, geralmente um povoado situado na teia geomântica e vassalado de uma cidade de templo mais importante. Um pequeno nó em afluente secundário da teia geomântica, composto de um único zigurate, geralmente governado por um mago sacerdote das gerações posteriores. Localizado em um afluente secundário da teia geomântica, composto de um único zigurate dos bairros ao redor, geralmente governado por um mago sacerdote das gerações posteriores. Ah, mas aqui também que é legal... Não lembro se era aqui. Ah, era só no nível 2, mas esse aqui, ó. Os calanques caçadores costumavam formar acampamentos secretos em caminhos conhecidos, por onde eles sabem que as suas presas vagueiam. Agora o que subiu de level, vamos colocar aqui de novo essa aqui. E vamos subindo aqui pra Tilanques lá. Espero que a ordem pública não fique horrível. Talvez se a gente de Lanxla tem uma cidade com os homens lagartas aqui, né? Esses são que são meus aliados? É. Tem dois povoados só. Eutrack pode colocar... Bom, pro outro eu coloquei Imaculada, né? Então vamos colocar emboscada pra Eutrack. Pra ficar diferente. Tá, vai ter rebelião aqui na Torre das Estrelas. De boa, acho que dá pra defender. Só queria que estabilizasse logo a ordem pública daqui também. Ah, agora eu vi por que que tá diferente o custo das construções. Quando a ordem pública tá positiva aqui, o custo de construção aumenta um pouquinho. Por isso que tem um número quebrado da construção. Tava achando muito estranho isso. Mas aumenta a taxa de pesquisa, a liderança e a licuada tributária. Então, é de boa ter essas penalidades aí. Sob as ordens dos sacerdotes magos de Islã, os homens lagartos suportaram as pequenas incursões. Pois tinham assuntos muito maiores sobre os quais focalizavam suas tão necessárias meditações. Tá, pra essa parte eu vou parar por aqui, gente. E na próxima parte a gente vai falar sobre o antigo inimigo. Continuando a história dos homens lagartos. Mas, por essa parte já tá bom da história. Já deu pra adiantar bastante. A história deles é bem extensa, assim como dos reis da tumba. As facções, quanto mais antigas, né? Maior a história delas. É bem óbvio até falar isso. Eita, só carnosauro no exército. Não sei como é que ele tá mantendo esse exército, mas parabéns. Quero só ver como é que tá a guarnição dessa atilanxla aí. Eita, só carnosauro no exército. Ok, negócios brutais. Todo mundo ganhou mais 20 de dano da arma. Batalhas são coisas sangrentas. Membros cortados, ossos expostos. Homens deixados para morrer no campo de batalha. Encharcado pelo sangue de aliados e inimigos. Armas fortes forjadas pelo tempo, suor e conhecimento. Marcam a diferença entre vitória e derrota. Uma boa espada corta limpa através dos ossos, arrancando as cabeças e membros. Enquanto uma espada inferior apenas machucaria. Conforme a instabilidade aumenta pelo mundo, Também aumenta a sede de sangue. Além do desejo por guerra e carnificia em escala ainda maior. Ok. Tá, vamos ver aqui como é que tá a guarnição desses ratos. Um exército com 14 unidades. Uma guarnição de 12. Tem um engenheiro do monologista na guarnição, que é chato. Mas não vai impedir eu bater neles. Só faltava a gente entregar em guerra com eles. Vou até resolver esse aqui. Falou pra vocês, homens lagarto. Assim eu poupo meu exército. Bom, tinha 2.500 aqui, então acho que a gente vai completar a missão, né? Ó, 3.000 de spoiler. Só tinha espolvado? Não, excelente. 500 aqui de tesouro. Mais 10 é voltar contra Skaven. Aquilo é guspa destruído. Missão concluída. Abanador. É importante manter-se refrescado no exaustivo e opressor calor da selva. Isso aqui eu já tinha ganhado também. Armadura do apostador. Ranald, o deus dos ladrões, tem capacete dos jogadores. Abençoa essa armadura e aqueles dispostos a se arriscarem. Resilha global e armadura. Como é que tá os outros equipamentos de você aqui, Gorok? A resistência global 15% é muito bom. É, as outras bandeiras que eu ganhei, tá tudo com os outros exércitos, né? Seria bom pegar, na verdade, todas as de frenesia e colocar aqui, né? Porque essa aqui é só da liderança, então eu quero a de frenesia também, né? Duas de frenesia aqui. Essa aqui pode deixar. Eu acho que eu não vou conseguir pegar essa cidade aqui, né? De Tlancsla. Essa de chaco aqui tá tudo com esse outro meio lagarto, praticamente. Então manter a ordem pública dessa ali vai ser bem complicada também. Tem a templo de cara ainda que eu posso pegar aqui. Vamos deixar os sauros aí defendendo. Não cobra tributo aqui por enquanto. 5.000 de tesouro agora pra gente. A gente pode vir aqui no sangrento. Construir aqui o negócio do... Do Sagerotos Calangos, no caso. Tem um escribo aqui, Calango. Aparentemente ele tem várias habilidades. Então vamos colocar aqui ele. Esse aqui não dá guarnição, né? Diferente dessas outras aqui, aparentemente. Mas de boa. Só quero abaixar a corrupção pra estabilizar essa província. Não tem que ficar com o exército parado aqui. Essa galera saqueana também não ajuda muito, né? Tô perdendo ali menos 3 pra saque. Só melhorar essa teia geomagica também logo. Agora que eu tô melhorando o Itza, talvez eu construa aqui o negócio. Essa aqui. Que era nível 3. Aí pra aumentar aqui é o nível do decreto. Tem que construir isso aqui em todas as cidades principais. Vamos ver o que esse escribo faz aí, né? Vamos ver o que esse escribo faz aí. Vamos ver o que esse escribo faz aí. Tinha tirado o fone aqui rapidão porque estavam saindo de casa e a gente tinha que olhar os cachorros para ver se eles não vão sair. Então se vocês ouvirem o barulho de eu tirando o fone, não estranhe. Ok, demolição concluída aqui. A madeira aqui não iria me ajudar em muita coisa, aqui não dá bônus. Acho que o negócio é ser construída em pública mesmo. Já que eu não vou ter a província inteira né. Tem uma rebelião de scaves aqui, eu queria muito que eles pegassem essa cidade aqui. Na verdade isso aqui não ia influenciar nada para mim. O que eu queria mesmo que eles perdessem é essa cidade de Tilanx lá aqui. O que eu acho bem difícil. E esses aqui são meus aliados ainda, então não posso atacar eles. Nem quero também né. Eu queria ter mesmo que eu chamar todos em vassalos, não pegar a luz inteira sozinho. Então eu vou até tentar de novo fazer a cor com esse cara aqui. Ele ainda não quer. A relação está melhorando, mas ele não quer. Tem uns vampiros aqui em cima também que a gente pode acabar atacando. Ahn... Mais 150 de renda. Não sei se é interessante. Bom, sei que a gente pode melhorar essa aqui. Isso aqui já é certo. Um dinheiro aí para gastar em alguma coisa. Vamos vir em marcha até o templo aqui. Já que eles não estão indo para lá agora, eu quero. Depois a gente mostra o negócio de ordem pública. Passar só mais esse turno aqui. Aí acho que a gente vai ter pego a lustra inteira aqui. Pelo menos de homens lagartas né. Agora é questão de fazer eles se gostarem um do outro. Que é a parte difícil. Que para transformar em vassalos, se eu não estou enganado, você precisa ter um... Um... Poder muito alto da facção né. Não sei se também era o Steel Fate que estava facilitando para mim transformar a galera em vassalos no... Na última campanha né. Porque estava até bem fácil fazer por diplomacia. Mas... No jogo básico eu lembro que era quase impossível. Então vamos ver se a gente vai conseguir né. Senão a gente deixa com uma aliada mesmo. Não tem problema. Desde que eles não se ataquem. Pelo menos eu tenho um mod que impeça eles de fazer isso. Mas... Quem garante que eles vão cumprir né. Afinal a máquina faz o que ela quiser. É... Beleza. Autoritário. Eu sou a Lei. Passou várias turnos em um povoado com baixa ordem pública. Bom gente. Mas eu vou encerrar essa parte por aqui. Como eu falei. Então se você gostou do vídeo. Deixa seu like aí embaixo. Compartilha o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Lembre-se de olhar os links aí na descrição. Pode ter alguma coisa que te interessa. É... Então vejo vocês na próxima parte da equipa do Goró aqui. E tchau.